Não sei se o universo lhe trouxe o adeço Não ganho nenhum beijo seu, mas eu sei que mereço Pra me mostrar pra você, arrumei sugestão, fui até pra cadeia Mas você só quer saber da vida alheia Vida alheia, oh, oh, vida alheia Já fiz roupa nova pra você notar Fim pra barbicórdia e tapa no fim, até meu cavaquinho quando vai tocar Só tá pra você e você não se toca Sai da maloca pra um apartamento, só porque teu sangue corre em minha veia Mas você só quer saber da vida alheia